Ele é o ar Sua Vai, 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 vai Feche os olhos Tira a roupa Só a sua boca Quem é o meu Que acalma Meu desejo E me leva Até o céu Surreal E bom demais Pena que talvez A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém Que acha normal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo em voltar Feche os olhos Tira a roupa Só a sua boca Só a sua boca Tem o meu Que acaba Meu desejo E me leva E me leva Até o céu E o céu Isso é real E bom demais Tira a roupa Tira a roupa Tira a roupa A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém que achou mal A gente faz amor e eu me sinto mal Mas eu quero de novo o meu desejo é imortal A gente faz amor e eu me sinto mal Você já tem alguém que achou mal A gente faz amor e eu me sinto mal Mas eu quero de novo o meu desejo é imortal A gente faz amor e eu me sinto mal Obrigado, gente! Tchau, tchau, tchau!